Hulk, qual é o nome do jogo que a gente vai jogar hoje? É, Hulk, ali, Ralph, Heard, Heard Olha, foi menos manhã Menos pior, tem linha 3, 2, 1 Fala, galera, much game disponível Estamos aqui pra mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje aqui pra você pro canal Um mapa muito fera, galera Um mapa que vocês vão gostar, com certeza De verdade, pessoal E bom, hoje estou aqui com dois participantes que vocês também não conhecem E vão conhecer agora O primeiro é o Hulk Fala, pessoal, aqui quem fala é o Hulk BR Que é esse daqui que tá aqui à minha direita E à minha esquerda temos o Rick Marim Salve, pessoal, quem fala é o Rick Marim É, os Rick Marim e os Hulk BR Mas enfim, galera, o que esse mapa se consiste, né? Em que esse mapa se consiste? Basicamente o seguinte A gente tem uma corrida pela frente, basicamente Então a gente vai poder passar dessa corrida com dois corações de vida Ou seja, vamos ser apenas dois corações, galerinha É complicado, mano Porque qualquer queda você pode morrer, né? Exatamente Então, beleza Eu já fiz Sim, eu vou botar um coração Porque daí vai ser mais legal Começou, galerinha Estamos cascados Ou seja, a gente vai levar esse dano inicial aqui E a gente não pode levar mais dano, galera A gente não pode levar dano Vocês podem ver aqui Tem que descer uns pouquinhos Quem morre dá TP no último? Não, não dá TP Vai acabar no último checkpoint Meu Deus É, vai ser tenso o negócio dessa vez, hein? É hardcore Lembrando que a gente gravou também outra partida desse daqui Lá no canal do Rick, tá? Então eu quero que vocês deem uma passada Não sei se o Hulk também vai gravar Então... Iremos Iremos gravar, então... Ui, Cacilda Nossa, que pulo lindo que eu fiz agora Eu sou ruim Beleza, galerinha Lembrando, não pode dar TP, tá? Tá, beleza Ah, meu Deus Vou ter que me virar aqui Tô vendo que eu tô lascado Tô vendo que eu tô lascado Vamos lá, galerinha Vai me largar, vai me seguir Olha, até agora eu não perdi nenhum coração Não! Nossa, morri, cara Não, não, não Ah, ah, não O Hulk me empurrou Ele me empurrou lá de cima Me matou Ai, não, véi Ah, que maldade É, as regras dizem que a gente não pode dar TP Mas ninguém falou de voar, né? Ah não, mute Olha isso Tô louco Tô brincando, galera Não, pode dar TP, sim Gente, senão vai demorar muito tempo pra gente gravar isso aqui Sim A gente pode dar um TP Mas tipo, sempre é no último que tá, tá? Tipo Tipo, eu entendi uma coisa que eu acabei de ver aqui O quê? Me conta Eu acabei de ver o Hulk Um dos caras mais poderosos Dos superiores mais poderosos que existe Morrer por um pulo de meio metro de altura Olha, eu acho que tem alguma coisa errada E a gente vai descobrir às oito e sete Galerinha, é o seguinte Oito e sete É o palhafaios Mas eu também passei aqui Eu também passei Esse Hulk aqui que tá atrás Digo pra vocês Que a visão do Rick Marim Está muito da hora também Tipo, que a gente gravou pro canal dele É do Hulk, eu ainda não sei, né? Porque a gente não gravou Vamos gravar depois dessa Mas se vocês quiserem Dá uma olhada também Cara, eu acho que vai ser muito fera Então passem lá também Mas vamos concentrar aqui Ganhar isso daqui, né? Que é mais fácil Eu acho que vai ser difícil ganhar isso daqui Porque eu sou meio ruim É, complicado Vou dar spoiler que aconteceu no meu Mas... Melhor não, né? Melhor não Você vai lá conferir se você quiser saber O que aconteceu no episódio do Rick Mas beleza Galera, queria agradecer pelo feedback Que a gente teve no último vídeo aí Que foi de FastCraft Juntamente com o vírus Eu queria agradecer a vocês Porque foi um feedback da hora Não chegou a mil likes Mas foi, tipo, sei lá Muito mais de 500 Então, cara, valeu Meu Deus do céu Calma Essa lava é muito Ai, Cacilda Tem que ir muito devagar aqui Você não pode nem chegar pertinho do negócio Boa, boa, galerinha Passar aqui, hein? Passar no checkpoint Beleza Vai passar agora, galera Calma aí Boa O bagulho é doido Aí, consegui A gente no outro No outro vídeo que a gente gravou A gente gravou com dois corações Então foi um pouquinho mais fácil, né? Porque dava até pra levar uns danos Esse daqui não dá pra levar dano, tá ligado? Tipo Pior Pior mesmo Tá Opa Hulk Hulk Como é que tu tá, Hulk? Eu tô atrás de Zé Eu quase matei o Hulk aqui O Hulk tá em último, tá ligado? Eu empurrei ele, mano Eu sei que eu sou Hulk Eu sei, galera Eu sou o melhor Eu sei que eu sou Hulk Eu sei que eu sou Hulk, tá ligado? Ai, senhor Vai, gente Vamos subir por aqui Boa Nossa Vamos aqui nas pedrinhas aqui Perto de você Oi, caralho Você tá bem aqui na frente Eu vou te alcançar, Hulk Ah, não vai Ah, não vou deixar O poder feminino é muito maior Eu vou usar a turbina aqui Do nariz A turbina do nariz Vou sair voando já, já Vamos lá, então, né? Caraca, mano Beleza, boa Do jeito que eu tô errando aqui Eu não vou conseguir te alcançar tão cedo Nossa, eu tô muito bem, sério Eu nunca fiquei tão bem na minha vida Em parkour hoje Percebi, porque sumiu Eu tô indo muito rápido, cara Não sei como Sai daqui, mano Boa Vai, vai, galera, vai Pode 4 minutos e 5, né? Eu quero ver quando chegar 8 e 7 O que a gente vai fazer Meu Deus 8 e 7 8 e 7 Vai Aqui Exatamente Exatamente 8 e 7 8 e 7? Vamos lá, galera Como é que você fez isso, Rick? Meu Deus Não sei, meu amigo É só sei que eu pertei tudo aqui Sem habilidade, né? É que só gente normal tem Super-herói não tem A situação tá difícil pra todo mundo Vou pegar mais de 10 aí comigo Você passou outro checkpoint e voltei Claro, Oxi Ah, já perdi Nossa, tomara que você nesses cactos aí Cês pegam esses spins e morra A situação tá difícil pra todo mundo Vou pegar mais de leve aí comigo Eita, não Eu vou ganhar as 8 e 7 Vamos aí 8 e 7 Me explica essa piada aí que eu não sei Meu Deus Meu Deus, não Morri? Morri Não, 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 não Agora tem primeiro Não, 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 véi Sai fora, sai fora, Rick Marie Sai de morrer, véi O que é isso? O Hulk ia me empurrar pra me matar, mano O Hulk tá dando TP, né? Tá na maldade Não, não Ah, esse feou Não, mano Já corre, galera Já corre Que nem uma... Como se eu não tivesse amanhã Não tem uma manhã mesmo Que esse qualquer momento pode morrer aqui nesse negócio aqui Ah, Hulk fica dando TP aí, mano Ah, não, vai ver Meu Deus, eu louco mesmo Mano, essa parte da água Ah, não vou deixar isso acontecer Ah, não, Muti Eu fui pro meio dos negócios aqui Tá bugado o mapa aí, gente Eu fui pro meio de uns coqueiros aqui, ó O que que é isso, minha? Os coqueiros O que que é isso? O que que aconteceu comigo? Às 8h e 7h você vai descobrir Meu Deus Você foi no meio do coqueiro? Não sei, mano Voltei pro mapa aqui O que que você fez, Muti? Eu fiz nada, mano Já corre, galerinha Ah, mano Eu quero chegar... Eu quero completar esse mapa às 8h e 7h Exatamente, às 8h e 7h Ai, eu não tenho... Eu não tenho sua expiração aqui Expiração é bom, hein Já pega a inspiração ali Inspiração Ai, ai, buguei Morri Vamos, galera Vamos, galera Vamos, galera Corre Aí, vai, vai, vai Vamos conseguir Consegui, consegui Aqui tem um buraco, boa Sai, Rook, Bieri Você tá me atrapalhando Já corre, galerinha Tô correndo muito, mas... Correndo não Nadando, né? Nadando, no caso Vamos lá Vai, galera Vai, galera Vai, galera Boa, consegui, consegui Eu tava com uma agulha Eu ia morrer na hora Aí, boa Peguei aqui um fôlegozinho Lembrando que, galerinha Lembrando que Saiu um vídeo na semana passada Não, semana passada não Acho que... É, foi semana passada Acho que foi sexta-feira ou quinta-feira De FastCraft, como eu já disse Que eu agradeci até o feedback Se você não conferiu o vídeo de FastCraft Cara, tava muito legal Então vale a pena dar uma conferida Ô, top Vai lá, pessoal Eu já deixo o like, né? É, claro Oxi 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 Você já saiu da água, Moti? Ah, sim, agora sim Eu ia voar, mas eu desisti Ai, ai Vamos lá, galera Vai Já chega aqui Eu vou ganhar do Hulk Eu vou ganhar do Hulk e do Rick Calma Ai, meu Deus Caramba, você tá confiante, hein? Corre, corre, corre Tá muito confiante Oito Cinco Oito e seis Oito e sete Oito e sete Eu morri em oito e sete Eu morri em oito e sete O Rick tá um pouquinho na frente, galera Mas dá pra recuperar, vai Uepa, uepa, uepa O que eu tô fazendo, galera? Ai, meu Deus O que eu tô fazendo aqui? É por baixo, você sabe, né? Aham, sim É por baixo, viu, Hulk? Cuidado, Hulk Como assim por baixo, mano? Oito e sete Exatamente oito e cinquenta e cinco Ai, cuidado, Hulk Cuidado Vai, galerinha Já tô até vendo o que vai acontecer Como é que vai ficar eternamente ali Não vai conseguir fazer Como é que vocês passam por aqui? Oito e sete Não vale isso daí, não, que Nove e oito Tá ligado Você vai voar e não vai aguentar Cuidado, vai Corre, galerinha Eu nem contei pra vocês Ontem, anteontem, quando eu tava na escola Eu mostrei pra uma gringa Uma menina que mora em Nova York Que nasceu em Nova York Mostrei pra ela o falsete da Melody Juro E daí ela riu até não poder mais, galera Sério Nossa Quem que não ri? Não, na moral Até a gringa, cara A gringa, ela tem 15 anos E ela é americana E ela riu do tal do falsete da Melody, galerinha Quem não sabe do que eu tô falando É uma menina Que Ela fez um vídeo fazendo um falsete, né Que no caso é tipo Como se fosse um negócio tipo Espero não ter danificado aí os ouvidos de vocês Exatamente, muito obrigada E aí, galera Ela fez um vídeo tipo Muito, muito, muito estranho Fazendo isso daí E daí ela E fez muito sucesso, né Virou um meme aí do Brasil Pra quem tava ligado nesses últimos meses Aí na internet Deve ter com certeza visto O tal do falsete da Melody Daí eu mostrei esse falsete Pra uma amiga minha Aqui do Caribe, né Gringa E ela se matou rindo, cara Ela se matou rindo Foi muito engraçado, por sinal E eu tô pensando em fazer um vídeo Com essa minha amiga Pra, né Tipo, ela reacionando a vídeos Brasileiros, né Eu já vi vários canais fazendo isso Só que, cara Nunca vi, tipo, sei lá Talvez duas gringas Ou uma gringa que fala espanhol Outra que fala inglês Algo assim, entendeu Aí vocês me digam O que vocês acham, né Da ideia Sei lá Se alguém ia curtir Eu tô com meio coração Só pra deixar aí pra vocês Essa parte aqui Essa parte aqui Ela é difícil, hein Chata Essa parte é chatinha Ah, o Hulk é chato Ele fica na minha frente Não deixa eu passar, mano Claro É que ele é muito grande, tá ligado É muita gordura de músculo Excesso de... Excesso de gostosura, entendeu Não, achar Com certeza Como é que... Convencido não é nada Não Ô, sai daqui, mano Sai Tá querendo voar Vai, 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 vai Eu vou ganhar, vou ganhar Eu vou voar Eu vou voar Chega Ah, vai voar sim Vai voar Vai voar Vou voar Que isso? Eu não consigo ganhar, gente O que tá acontecendo, gente? O que houve? Eu não consigo ganhar Como assim? Ah, não Quero nem saber Não, só um pouquinho Com licença Eu pulo aqui Então, ó O que tá acontecendo aqui? Ganhei Não Ganhei Não, não, não Fui eu Sai fora, mano Mas eu acho que esse foi o vídeo de hoje Eu espero realmente vocês tenham gostado, né Fizemos até o falsete da MC Melody nesse vídeo Então, basicamente isso, pessoal Mais uma vidinha que eu gostaria muito de dar pra vocês É que eu tô não postando tanto vídeo nessa semana E não postei tanto vídeo nessa semana Porque eles vão no meu colégio, galera O meu colégio, como vocês sabem Ele é um colégio gringo, né E é um colégio no qual eles tiram muito a pele dos estudantes, né Eles tiram Eles são muito Estritos Estritos não dizem, eu acho Mas, tipo, muito Eles cobram muito os estudantes E eu meio que me deixo levar por isso E eu quero, tipo Ser inteligente, entre aspas Então, eu estudo pra caramba Faço os trabalhos na data que tem que ser feitos e tal Por isso que eu não posto tanto vídeo Mas é basicamente isso, galera Muito obrigada mesmo por ter assistido até o final Também minhas redes sociais estão na descrição do vídeo Twitter, Instagram e Snapchat, galera Se você assistiu até aqui o vídeo Eu gostaria que você comentasse a palavra Exatamente Exatamente 8 e 7 Beleza, então se você viu o vídeo até aqui Comente a palavra 8 e 7 Beleza, nos comentários E, galera, quer dizer alguma coisa aí? Eu só quero dizer mesmo que esse Rook vier e roubou, entendeu? É, eu também acho que sei Não consegue pular nem 30 centímetros de altura Ou seja, o Rook é uma farsa Mas valeu aí, galerinha, por ter participado do vídeo E é isso Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal E também se inscrever no canal desses dois chatos aí E é nóis, galera Um grande abraço Até a próxima Tchau Falou